Música Música A praça é tomada de famílias brincando nesse carnaval Música 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 E aí 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 Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar Dois a chupeta, dois a chupeta, o bebê não chora, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar Dois a chupeta, dois a chupeta, dois a chupeta, o bebê não chora Toma um brilho do meu coração, pega uma madeira e vem cortar o seu cordão Eu tenho a irmã, que se chama Ana, que diz que o olho já ficou sem a festa Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe! Traz a chupeta, traz a chupeta, vai, o pepê não chorará Mamãe, mamãe, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Cadê a chupeta, cadê a chupeta, cadê a chupeta que você viu chorar Toma um guia do meu coração, pega a mamadeira e vem exato o meu maldão Eu tenho a Ipa, que se chama Ana, só que fica o olho, já ficou sem ó Eu tenho a Ipa Mamãe, mamãe eu quero, 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 mamãe Eu tenho uma irmã que se chama Ana De piscar o olho e eu decotei a pistana Para o coração da minha sogra Puseram o coração do jacaré Sabe o que aconteceu A velha se mandou e o jacaré morreu Para o coração da minha sogra Puseram o coração do jacaré Sabe o que aconteceu A velha se mandou e o jacaré morreu É, coitado do jacaré Como é que é? É, coitado do jacaré Como é que é? Coração da minha sogra Puseram o coração do jacaré Sabe o que aconteceu A velha se mandou e o jacaré morreu Puseram o coração da minha sogra Puseram o coração do jacaré Sabe o que aconteceu A velha se mandou e o jacaré morreu É, coitado do jacaré É, coitado do jacaré Como é que é?